Música Presidente da República considera o setor de saúde e o Timor-Leste grave. Ligado à situação de saúde em Beoraxinense e preocupação pública, tem uma falta em Moro, falta ambulância no pior do ano. Comunidade em Macaça e Ossã, onde em si gasolina para ambulância, ou de tudo a paciente, não mostra problemas se recelos. Presidente da República, José Amos Horta, não dá uma situação e o setor de saúde Timor-Leste, ou a gente grave teve, também foi ameaça para a MNVIDA. A situação e o setor de saúde grave teve, o ministro da Saúde, como ele explica, tem uma idona no meu mandato, sair de Macaça e o setor de saúde, e o setor de saúde acompanha, ou até na rede, que é uma barra queixa, falta medicamentos, falta dané, situação da diablos. Mas que tinha de dané, o Ministério da Saúde reta o orçamento, estou com o Nenulo Ressin, o seu orçamento geral listado, mas não é problema para que o setor de saúde se dá o que soluciona, estou agora. Matheus Romário, Adéria de Semênios, Giamen. Tchau.